Bom, salve, salve, rapaziada! É do nada, minha querida, é do nada! Nossa! Rapaziada, é o seguinte, começando o vídeo novo para vocês. Eu estou aqui com uma pessoa, velho, que é muito especial para mim. Não fica com ciúmes, tá bom? Inclusive, nós já vamos falar sobre isso. Quem é que está aqui? Quem está aí? Deixa que eu falo, calma. Rapaziada, é o seguinte, essa pessoa, velho, ela é muito especial para mim, porque eu conheço ela já faz, velho, quanto tempo? Treze. Treze anos. É treze, porra! Treze e meio, caralho! Não fica com ciúmes, tá bom? Tá bom. Porque quanto tempo que nós se conhece? A gente vai fazer cinco. Caraca, muito... Ela ganhou. E aí, detalhe, a gente, inclusive, tem um vídeo aqui no canal já, né? De cinco anos atrás, mano. Na moral, você perdeu o lindo. Rapaziada, eu estou aqui com a Luana, olha que menina linda, gente. Lu, se apresente para a rapaziada quem você hoje. Quantos anos, inclusive? Você tem a minha idade, né? 23, tem quantos? Olha só, mas o velho é que eu, tem 22. Fogo! O que você está fazendo? Você está trampando, velho? Sim. Detalhe, a Luana só está aqui agora por conta do trampo dela que fica do lado do mercado onde a gente começou a frequentar, porque é perto de casa. Chegou eu lá. Vamos só recapitular uma coisinha. A relação da Beatriz com a Luana não foi a das melhores durante os últimos tempos. Por quê? Porque a Luana não foi bem apresentada para a Beatriz. Foi de um jeito meio controverso aí, que gerou uma treta e um ciúme. Você quer explicar? Não, pode explicar você. Não explica você. É culpa sua, né? Na final da época dele. É culpa dele. É culpa dele. Eu não assumo esse B.O. Ah, duas contra a minha agora? É. Por que foi culpa minha? Explica. Não, foi o seguinte, a gente estava no shopping na época de namoro ainda. E aí, tipo, ela estava na escada rolante, acho que a gente estava descendo, ela estava sumindo. Verdade, você estava fazendo o quê no shopping? Você estava fazendo filme? Eu estava com o namorado da época. Detalhe, ela com o namorado e eu com a minha namorada. E aí, na hora que, acho que eles se cruzaram o olhar, aí falaram oi e tal. Chato pra caralho. Continua, como foi? Aí vocês se encontraram e tal, aí você pediu para ela descer, ela desceu. Aí ela te abraçou e eu acho que vocês foram dar um beijo no rosto. Só que acabou sendo um beijo do lado da boca. Eu juro por Deus que eu neguei esse beijo até uma semana atrás, quase. Porque eu falei, velho, esse beijo não aconteceu. Nesse dia, continua essa hora que eu vou contar. Não, e aí, na hora que eu vi, eu fiquei, tipo, uma mentira, cara. Eu também percebi, eu vi, olhei a cara dela, ela percebeu e eu me senti muito desconfortável. Eita, eu percebi isso também, porque eu estava meio nervosa, mas eu não entendi, eu achei que só estava, tipo, ano. Eu estava nervosa pelo meu namorado, que está no topo da escada, já, tipo, E aí, mano? Porra, desceu para complementar o plano. E ela teve que ficar, tipo, mano, tipo, o ar no seu pescoço. A primeira vez que vi uma pessoa, uma conhecida... A primeira vez que eu vejo, já me queima. Só que aí, qual foi a treta daquele dia, mano? Foi muito foda. Deixa eu sentar. Aquele dia, eu juro que eu não senti o beijo no canto da boca. Eu fiquei, tipo, mano, por que você ficou puta? Aí ela, não, porque ela te beijou no canto da boca. Colocou a culpa em você, hein? Aí, ó. Porque nessas horas eu não conheço. Mas depois, o que você fez? Não sei. Ah, tá, vou contar. Depois desse acontecido, a Beatriz, ela, inclusive, não andava. Eu tava de moto? Acho que eu tava de moto, né? Tava de moto. Tava de moto. Porque eu lembro desse detalhe. O pai da Beatriz foi buscar ela no shopping, porque o pai dela não deixava eu andar de moto. E aí, quando eu bego ela, ela falou, tipo, vai pra minha casa, uma coisa assim. E aí, velho, eu simplesmente sumi. Desliguei todo o celular, desliguei tudo. E fui fazer uma surpresa pra ela, porque eu sabia que ela tava puta, mano. Tipo assim, ela despediu de mim num nervo, tá ligado? E aí, eu fui, comprei chocolate, comprei um ursinho de presente. E aí, eu lembro da cena de que a motoquinha, que eu enfiei aqui no meio, tá ligado? E fui... Liga esse celular, pô. Olha aí, os cara, pô. É os cara, não é? Ah, fala. Aí, o que eu fiz? Coloquei aqui no meio do negócio, fui pra lá pra fazer a surpresa pra ela. Na hora, ela amoleceu quando ela viu o chocolate, né? O chocolate, só pelo chocolate. Pode ter certeza disso. Você foi pelo chocolate. E foi porque também veio um ursinho. É, o ursinho também te entende, né? É, o ursinho também te entende. O entregador vem de você. Acertei, então? Acertou. Ah, miserável. Mas agora a gente sabe, né? Por mais que tenha sido sem querer, sim, aconteceu. Fala que eu tô certa. De verdade, rapaziada. Na hora que eu vi ela, eu entrei em choque por dois fatos. Foi intencional ou não? Não, lógico que não. Você acha que eu ia fazer isso? Não, mas agora eu vou explicar. Eu fiquei nervoso, porque, mano, fazia maior tempo que eu não via ela. Você era minha namorada ainda, tipo, tava meio recente. E, tipo, eu fiquei meio nervoso com a situação só. E aí, eu acabei dando um beijo meio contra ela, mas enfim. E aí, rapaziada, o que que acontece? Passou esse tempo todo, a gente nunca mais trocou ideia. Beatriz fez eu parar de seguir ela no Instagram. Mentira, que isso aí, ó, isso aí é mentira, porque eu não lembro. Ele falou de você. Não lembra? É. Vai jogar tudo no meu cu. Porra, minha linda. Aí, rapaziada, o que que acontece, velho? Depois desse tempo todo, sem se falar, eu estava cutucando o nariz dentro do carro. Nossa. Na frente do mercado, mas, mano, concentradão. Sabe aquela meleca que tá gostosa? Nossa, eu tava me contorcendo pra tirar aquela meleca. Do nada, eu fecho uma pessoa parada falando, Que nojento. Que nojento. Nossa. E aí, eu falei, seu porco, na frente do meu estabelecimento. E aí, eu só olhei pra cara dela, com o dedo no nariz, eu sou nojento, né? E aí, depois disso, detalhe, a Beatriz tinha ido pra dentro do mercado, eu não podia desligar o carro, porque a bateria do carro tava riada, eu tinha que dar tranco, tava numa reta, não podia desligar o carro, porque senão, aí eu tive que sair, aí eu tive não, eu saí do carro, cumprimentei ela e tal. E aí, juntou duas coisas bacanas, porque ela tá dando rolê, inclusive, com um cara que, velho, fez um vídeo aqui no canal e sumiu. Não sei nem se alguém lembra dele, que é o cara que foi assim, velho, o meu melhor amigo na minha infância, na minha adolescência toda, que é o Axel. E recentemente, depois desse encontro, eu falei pra ela, bom, já que a gente se reencontrou, detalhe, a Beatriz saiu do mercado, viu ela... Viu, a gente conversou, entendeu? Colocou os pingos nos visões, ela me falou que não foi ela. E aí, a gente tacou tudo no cu do Maxwell e agora... A culpa dele, o homem sempre tá errado. E aí, caiu no meu cu, mas a gente, pelo menos, marcou o rolê dali, chamou o Axel, eles vieram aqui, a gente deu um rolê mó da hora. Não filmei porque, velho, coisa da hora, às vezes não tem que ter câmera, né? Mas foi um rolê muito da hora. E aí, velho, o que que acontece? Eu descobri, né, a gente trocando ideia, que a Luana está fazendo o quê? Não sei. A Luana está treinando na Panobiancos, inclusive. Faz quanto tempo? Dois. Dois minutos. E aí, o que que acontece, velho? Eu já estou aí num projeto, eu e mais, sei lá, quantas pessoas, inclusive a gente precisa marcar o quanto antes com o treino pra gente reunir a galera, que seria muito foda se ela participasse junto, né? Tem o Juan, tem a mina do Juan, tem três, duas mulheres, contando com ela agora três, três mulheres confirmadas. Então tem bastante mulher, você não vai estar sozinha, tá? Então, o que que acontece? Eu vi que ela estava treinando e tem esse projeto, eu resolvi convidar ela. E ela aceitou participar. Como é que está a expectativa? Estou ansiosa. Tem esse detalhe, mas a gente vai com o passar do tempo pegando intimidade. Mas é basicamente isso, e agora a gente vai treinar, inclusive. A Beatriz não vai treinar, né? A Beatriz vai ficar só vigiando, só porque, coitada dessa mão, mano, você está... Estou cansada. Mano, demorei três horas pra tomar um banho, porque tomar um banho com uma mão só, gente, é tão difícil. Eu não tenho noção, lavar o cabelo, então, nossa. Enfim, e esse vídeo é basicamente pra mostrar e apresentar pra vocês essa pessoinha aqui, que, velho, de verdade mesmo, fiquei muito feliz que a gente voltou a trocar ideia, porque é uma parada que eu sinto saudade, tá ligado? Dos meus amigos da época de escola. Quando eu revejo, reencontro, assim, e a gente troca uma ideia mó gostosa. Então é sempre bom ter essas pessoas por perto. Mas, enfim, vamos treinar? É isso, rapaziada. Vou mostrar um pouquinho pra vocês o treino. Vamos treinar a Nevercris, detalhe, porque agora já são... Que horas? Nove e meia. Nove e meia. É conta de sair daqui e chegar lá. Vamos embora, vamos pegar a academia fechada. É, rapaziada, que treta que eu me envolvi, né, velho? Mas graças a Deus agora já tá tudo certo. E logo depois, como vocês estão vendo, a Luana mandou um treinão, velho. Treinão de posterior e glúteo. E, rapaziada, eu fiquei muito impressionado, porque ela tem uma consciência corporal muito bacana pra quem tá treinando há dois meses só. Isso é uma coisa muito foda, então eu acredito que, com certeza, até março ela vai ter uma evolução muito grande. Eu espero de coração que vocês acompanhem, porque não só a Luana, mas todos que estão participando aqui do projeto. Eu sigo a rapaziada no Instagram, eu tô vendo quem tá no foco. Vitão tá mandando muito bem, velho. O cara foda. Meu primo também. Na realidade, toda rapaziada tá no foco, né? Acredito eu que nesse final de semana a gente marque um treinão pra gente se reunir e mostrar toda essa rapaziada pra vocês. Mas no vídeo de hoje eu apresentei pra vocês aí a nova participante desse projeto. Da qual, rapaziada, eu tô muito ansioso pra ver o final disso tudo. E aí, minha querida, finalizado, como que você tá agora? Morreu ou não? Morreu ou não? Nossa, até que tortura. Coitada, ela tá com dor de cabeça porque ela esqueceu o óculos e porque ela... O que mais? Eu não dormi essa noite. Que merda, hein? Rapaziada, é o seguinte. Aos pouco ela perde essa vergonha dela, mas o fato é que hoje a gente mandou um treinão, ela mandou um treinão de posterior e glúteo. Agora finalizou com panturrilha. Eu nem mostrei nada do meu treino pra vocês, porque, velho, treinei a milhão, mas... Enfim, agora eu vou pra casa fazer o pós-treino. O que você vai fazer de pós-treino? Jantar. Jantar. Isso vai mudar, isso vai mudar. Logo menos eu vou passar o protocolo pra ela. Chamei o Igão, já passei a letra pro Igão, perguntei como que faz, como que não faz. E até março vocês vão ver mais uma pessoa com resultado foda. Acompanha o Jojones, pô. Meia-noite e vinte eu cheguei em casa, rapaziada. Mano, me assusta pensar que já é dia dois de dezembro. Um mês e o ano acaba. Puta, que laspreula, velho. E aí, nós vamos enfeitar nossa casa? Pois é, temos que enfeitar nossa casa pro Natal. É a primeira vez que eu tenho uma casa que eu posso enfeitar pro Natal. Então, rapaziada, quero gravar um vídeo pra vocês aqui ainda nesse momento. Colocando a árvore de Natal, colocando os enfeites tudo bonitinho ali. Mas, enfim, rapaziada, vou tomar um banhozão agora rapidão. Na verdade, eu vou comer antes que eu tô morrendo de fome. E antes tá aqui, ó. É agora que o Jojones vem aqui e toma a creatinazinha da Growth, entendeu? Com o selinho Criapur. Vocês podem adquirir a creatina no site da Growth que vai estar aí na descrição. Usando o .lutitilmax.com você ganha mais desconto. Já aproveita e compra a sua caseína que o Jojones usa toda vez na hora de dormir. O seu também, o Whey Protein. E os outros suplementos também pra sua dieta. E eu esqueci de avisar pra vocês que eu vou encerrar o vídeo por aqui. Deixem o like, deixem o comentário de vocês também. O que vocês acharam da nova integrante do projeto. E aguardem os próximos episódios dessa saga que tá maravilhosa, rapaziada. Tamo junto.